Aqui tá falando com o Felipe Com mais de um vídeo pra vocês E hoje eu vou jogar Call of Duty 2 Mas antes eu vou deixar o seu like, inscrever no canal Adivar o sininho pra receber todos os vídeos novos Se vocês quiserem um vídeo jogando PES 2018 Ou FIFA 2019 Comentem nos comentários E agora fica o seu vídeo agora Beleza galera Beleza galera Vocês estão aqui Só um, só um Más um, vamos comer meu! Ó louco meu! Fala de novo! Vai, 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 vai! Pula, pula, vai, vai! Vai, pula, pula, vai, vai, vai! Pula, 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 p Vamos, 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 quase que a minha sobrança está morrendo, galera. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Toma. Oi, droga, bomba. Vai, droga. Vamos, vamos. Obrigado. 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 Beleza, conseguimos, galera, conseguimos. Obrigado. Não. Morramos, galera. Mas, que foi esse vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreva no canal. O vídeo está ficando muito longo. Mas eu acho que vocês gostaram, né? A explosão que eu levei do carro, mano Meu Deus, tipo, tirou pra todo lado É claro que eu ia morrer, né? Mas antes eu vou... O vídeo tá ficando muito longo Deixa o like no canal e... Tchau!